Nos caminhos que eu passo, com a viola em meus braços, É a minha proteção, em todas as minhas batalhas, Ela se faz de muralha, protegendo o coração, Com ela enfrento saudade, mudo sempre a realidade, Fugindo da solidão, é um remédio mais perfeito, É um escudo em meu peito, contra os males da paixão, Quando um amor vai embora, ela sem demora, Vem me consolar, com ela nos braços meus, não resiste a Deus, Vem me faça chorar. Com a viola em meus braços, as dores de alguns fracassos, Eu transformo em canções, é ela que em minha vida, Sempre cura as feridas, das minhas desilusões, Com ela enfrento saudade, mudo sempre a realidade, Fugindo da solidão, é um remédio mais perfeito, É um escudo em meu peito, contra os males da paixão, Quando um amor vai embora, ela sem demora, Vem me consolar, com ela nos braços meus, não resiste a Deus, Que me faça chorar.